Pelo teu rio acima, pela vertigem da tua voz Eu quero falar tua língua, desabar roubo em tua voz Desce e desagua, balsamo e tortura, braços e suturas Estigar, estigar, repento pelas costuras Cura de armadura despida, tenho aquilo que procuras Tens aquilo que pedia, transpirando em loucuras Meu amor, eu rebento pelas costuras Transpirando em loucuras Rebento pelas costuras Nasci de água na boca, água doce queixo a pingar eu Quero pegar por todas as tuas margens a apertar Desce e desagua, balsamo e tortura, braços e suturas Estiquei, 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 estiquei Sobre fel Choca a flor da pele Escalde o leite sobre febre Sobre fel Repento pelas costuras Cura De armadura despida Tenho aquilo que procuras Tens aquilo que pedia Transpirando em loucura Meu amor, eu repento pelas costuras Transpirando em loucura Repento pelas costuras Pelo pouco Não vai adesne Poder Isso é o mesmo Para modificar Verdade nie É Que 能